Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui está falando a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir as atividades da nossa última aula. Lá sobre as doenças transmitidas pelo ar, da página 72 até a página 77. Preparados? Vamos começar? As atividades começam lá na página 75. Número 1, organize as sílabas e descubra o nome das principais doenças transmitidas pelo ar. Organizando as sílabas nós conseguimos achar cachumba, varicela, meningite, rubéola e tuberculose. Número 2, circule a alternativa que indica os sintomas da gripe. É a letra B, cansaço, febre, dores no corpo, na cabeça e na garganta. Realmente ficar gripado é muito ruim. 3, o que é o que é? Também sou conhecida como papeira. É a cachumba. 4, numere corretamente. 1, sarampo, 2, tuberculose, 3, meningite e 4, rubéola. Doença infectocontagiosa cujos sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças. É a rubéola. Doença que provoca a inflamação das meninges. Molezinha, meningite, número 3. Doença viral, infectocontagiosa, que causa febre, mal-estar, coriza, falta de apetite, manchas na pele. Número 1, sarampo. Pode atingir todos os órgãos do corpo, especialmente os pulmões. Dois, tuberculose, uma das doenças mais perigosas. Como se chama a vacina que protege contra o sarampo? É a tríplice viral. E aí, já dê uma olhadinha na sua caderneta de vacinação, viu? Se tá tudo em dia, não se esqueça, é muito importante. 6, o que são doenças contagiosas? Doença contagiosa são aquelas que são transmitidas de uma pessoa para outra. Te alergia é contagioso? Não. Alergia. Se uma pessoa tá com uma crise de alergia, não se preocupa, você não vai pegar. Mas se a pessoa está com uma gripe, é uma doença contagiosa. Então, você pode correr o risco de pegar. 7, por que as gestantes devem ter cuidado para não pegar a rubéola? Porque a rubéola pode ser transmitida ao feto, ao bebezinho, e causar complicações a ele. Alguns de vocês, principalmente o pessoal da tarde, sabem que eu tenho um sobrinho que é surdo. E a gente não sabe por que ele é surdo. Ele nasceu assim. O médico disse que, provavelmente, a mãe dele, quando estava grávida, teve contato com alguém que estava com rubéola. Por isso, ele nasceu surdo. Então, olha aí. Mesmo não tendo caso na família, a gente não tem a certeza. Mas existe essa possibilidade. Entenderam agora por que é perigoso? Ele só nasceu surdo, o que não impede ele de fazer nada. Mas, em outros casos mais graves, podem causar algumas complicações seríssimas ao bebê, à criança. Número 8. Quais são os sintomas da tuberculose? Tosse seca prolongada. Lembra? Por mais de 3 semanas. Febre, suor noturno, dor no tórax, falta de apetite, indisposição e perda de peso. Número 9. Quais são os sintomas da meningite bacteriana e quais são as sequelas que ela pode causar? A resposta é grande. Então, preste atenção. Os sintomas são... Febre alta, dores fortes na cabeça, vômito, rigidez no pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas vermelhas na pele. E as sequelas podem ser paralisia cerebral e surdez. Ok? Vê se você colocou tudinho e a resposta está completinha. Página 77, número 10. Observe esse quadro. Agora vamos responder? Qual o título da pintura? A criança doente. Está aqui embaixo. Olha aqui, ó. Criança doente. Aqui embaixo está escrito os dados sobre essa pintura. Bê, você já ficou doente alguma vez? A resposta aí é pessoal, mas eu botei que sim, que eu já fiquei algumas vezes. E o que eu tive? Selecionei uma coisa que eu tive que foi muito ruim, que foi a pneumonia. E na letra D, pergunta como foi. Se você teve algo claro, diferente da Tia Angélica, me diz aí como foi. Eu coloquei aí, porque foi muito ruim, pois eu sentia muitas dores pelo corpo, muito cansaço. E eu não conseguia dormir direito. E dormir, para mim, é algo muito importante. Então, foi muito, muito ruim. Como foi recente, eu lembro bem. E você? O que você já teve? Como é que foi a sua experiência doente? Provavelmente nada boa, né? Ninguém gosta de ficar doente. Mas vamos nos cuidar, que a gente não fica doente. E quanto ao corona, vamos continuar nos cuidando. Continuar em casa, bem protegidinhos. Que a gente não vai pegar. Um beijo pessoal. Estou com muita saudade de vocês. Até a próxima. E até a próxima.